Música Voltamos e agora para dar uma movimentada no seu dia, fique com um ponto em movimento. Estamos começando mais um ponto em movimento e hoje estamos aqui no Parque dos Eucaliptos para falar sobre skate. E hoje você vai saber um pouco mais sobre esse esporte que já é até modalidade olímpica. Além de descobrir sobre como está a cena aqui em Jacareí do skate. Então vem com a gente que o ponto está 100% Skateboard Vibration. Hoje a gente está aqui com um cara que é profissa no skate, sabe de tudo e vem falar um pouco com a gente, estou aqui com ele. O Nê, de Jacareí, eu ando de skate faz só 47 anos que eu estou nesse meio e mudou muita coisa. Naquela época que eu comecei a andar era muito diferente, mas sempre foi divertido, o que eu prezo mais no skate é a diversão. E quem, quando a gente vai falar de skate, quem era o cara que te inspirava? O que te inspirou a começar a andar de skate? Na verdade eu conheci skate através de amigos, aqui em Jacareí mesmo. E eu vi os caras andando assim, eu achava legal, mas não tinha vontade de aprender a andar. Um dia um amigo meu falou, olha, sobe aí, dá uma voltinha e tal. Daí eu fui, dei uma voltinha, achei legal, mas não me empolguei muito. Mas aí um tio meu, que Deus o tenha, me deu um skate, comecei a andar, comecei a pegar gosto e nunca mais parei. E a gente está aqui com o Matheus, que também é skatista aqui de Jacareí. Matheus, beleza mano? Como que você está, de boinha? Tranquilo. Quando que você começou a andar de skate, o porquê que você começou a andar de skate aqui na cidade? Então, já comecei a andar de skate em 2012, tá ligado? Fazer 10 anos aí de skate, mano. Comecei por esporte mesmo, né mano? Fazer um rolê com os amigos, tá ligado? Na hora os parceiros incentivou, na época da Zé Antiga lá, que andava comigo, mano. Parceiro Cebola, que hoje em dia é afinado. Tem os moleques que estão aí hoje em dia, tá ligado? Os parceiros daqui de Jacareí também. É só pelo rolê mesmo. E quem que é a pessoa que te inspira hoje no esporte? E você olha e fala assim, puta, esse cara é minha inspiração, quero um dia ser igual a ele e tal. Ah, tem muita atleta boa, cara. Mas eu acho que me inspira mais os moleques da quebrada, que andam mesmo, que estão no dia a dia com nós. Um evoluindo sempre com o outro, tá ligado? Parceiro Chorão, André Lima, Maurício. Os moleques daqui da quebrada, da hora. No skate você não pode ter medo de se machucar, porque aqui você vai cair toda hora, né, mano? O que mais faz é cair, você aprende a cair, né? Não é só as manobras, tem que saber cair também, né? Hoje você tá dando aula de skate, né? Como que é esse processo das aulas? Como que a pessoa faz pra poder começar? Eu sou formado em Educação Física, consegui me formar através do skate, na época, tá? E sou funcionário da Prefeitura, pela Secretaria de Esportes. E todo mundo, qualquer um, qualquer idade, tem pai que traz a criança aqui pra aprender, acaba andando também. Hoje andava, voltando a andar. Qualquer um pode aprender. Agora, se dedicar, se tornar um bom skatista, vai depender de cada um, entendeu? E a gente aqui hoje, a gente veio com uma equipe especial aqui, pra poder fazer uma entrevista com você, falar um pouco sobre skate. Qualquer um pode andar de skate, pode começar desde o começo. Se a gente quiser aprender hoje, o que você vai ensinar a gente? Pode se ensinar, sim. Se vocês vão aprender, já é outra coisa, mas eu posso mostrar o caminho. Perfeito. Então vamos aí de skate, então. Então vamos aí de skate, então. Bom, Ney, como eu tinha te falado, eu trouxe uma equipe completa para aprender a andar de skate hoje junto comigo, então eu queria chamar, pode vir a equipe inteira aqui para poder andar? Skate. Prazer. Opa, beleza? Prazer. Rodrigo Cabral. Acho que eu te conheço de algum lugar, velho. Acho que eu já trabalhei com você. Alguma vez já foi, é, perfeito. Ney, ó, seguinte, eu não sei nada, nada, eu não sei nem me equilibrar direito, o Rodrigo já sabe mais um pouquinho. Cara, você me equilibrar assim, você dá umas remadas, mas nada além também. Então assim, pra gente começar, primeiro passo, como que funciona? Ó, pra mim, a primeira coisa que você tem que fazer é saber qual pé que você põe na frente, ou pé direito ou pé esquerdo, tá? Direito é goofy, esquerdo é regular, tá? Aí você vai ter que ver o seu pé, dar um impulsinho e subir. Só que se é uma criança, por exemplo, ou até adulto, eu falo, ó, põe os pés aqui, tá? E eu vou te empurrar pra um lado e pro outro, daí você vai ver qual lado que você anda melhor. Se quiser tentar. Entendeu? Comece você, então. Mas só se você... Não, acho que vai lá, pode ir, eu seguro aqui. Vou subir, põe um pé em cima do parafuso. Lá de cá, lá de cá. Qualquer um? É. Pode ser com ele, pode. Isso. Vou cair, né? Eu vou te empurrar um pouquinho pra lá e um pouquinho pra lá. Você vai ver qual lado você acha melhor. Perfeito. Olha pro lado que você tá indo. Olha pro lado que você tá indo. Olha pro lado que você tá indo. Eu sou, eu sou 10, tá? Esqueça tudo. Agora vai um ponto lá de novo. Vamos comigo. Olha pro lado que você tá indo. Eu não fico olhando pro skate. Você tem que olhar pro lado que você tá indo. Nê, você acha que vai ter futuro isso aqui? Vai dar um pouco de trabalho, mas pode ser. É que quando eu andava, era no skate europeu, né? É diferente um pouco. É, é outra pegada e tal. Mas tudo bem, vamos aprendendo aí. Tudo bem. Eu quero saber de você agora, Rodrigo. Bora lá então. Cara, ó. Fala pra você, eu sei remar só, mas nada muito além disso. Você confia no meu potencial? Acho que dá. Você confia no meu potencial? Confio, confio. Sabendo remar e ficando em cima já tá bom. Já tá andando. Tá quase igual eu já. Vamos lá então. Vamos ver então. Bora lá. Agora com... Pode ir? Já, você já... Ah, pode ir então. Pode ir, tá. Tá quase igual. Deu pra ver que a equipe que eu trouxe já tinha um certo conhecimento, né? E eu aprendi, né? Tirei todos os detalhes possíveis, aprendi a absorver tudo e vou continuar. É que não tem como não aprender com um professor excelente igual o Ney, né? Perfeito. E o Ney, agora pra gente fechar. Quando que a pessoa pode vir aqui, quais os horários pra pessoa vir e começar a aprender a andar de skate igual eu fui aqui hoje? Como que funciona? É... Pra qualquer idade, tá? Qualquer sexo. Quartas-feiras de manhã e sexta um pouco de manhã e um pouco à tarde também. Sempre aqui no Parque dos Eucaliptos. Sempre no Parque dos Eucaliptos. Então pra você que quiser colar, quiser dar uma volta de skate, nem só pra quem quer aprender a andar, mas quem quer andar junto com a rapaziada aqui, só colar aqui no Parque dos Eucaliptos pra poder trocar essa ideia, tirar uma resenha e andar um pouco de skate também. Esse foi o Ponto em Movimento. Eu já tô um cara craque, já praticamente aqui do skate, mas ainda preciso de umas aulas, preciso de uma certa ajuda. Então vou pedir ajuda aqui pro Rô. Vamos aí, Rô! Pra gente continuar aí na próxima, tamo junto, porque se for skate, eu vou fazer um skate que ela não vai... Podemos ver que os meninos ainda estão precisando de algumas aulinhas, hein? E agora que nós já vimos todas as matérias, que tal um pouco de música no nosso som clipe? Fala galera, está começando o nosso som clipe. Hoje com o MC W5 e sua música Funk e a Arte. Confere aí. Junto com vocês, satisfação, W5 na voz, guerreiro do império, guerreiro de favela, valeu? De forma surpreendente, atracamos nesse cenário. Quem diria que tudo isso foi proveniente daquele menino que na escola só rimava no improvisado, tá ligado? Uns tão correndo junto, batendo no peito, diz que é maior orgulho. Outros já tão falando da mesma city que eu. Ah não, é um absurdo, mas nem ligo. Dando segmento nos trampo, cada vez mais focado. Meu time parece até seleção, e a cada ano que passa a gente fica mais pesado. Vivência em cima da batida, também canta os meus sonhos em cada verso. Vamos que vamos, que o tempo não para. Dá o play nessa parada que essa é mais um sucesso, valeu? Fã que é arte sim, bem-vindo ao meu universo. Tá ligado? Ih, dando continuidade pra nossa atividade. Fã que é lazer, fã que é arte, fã que é felicidade. Bota o dedinho pro alto, hoje eu quero tirar um lazer. Chama a parceira que fecha, hoje eu quero dançar com você. Vem, uma base estruturada, formou uma médica em nossa liena. Paz e lazer na quebrada, muito funk pra amenizar o problema. Pode brincar, bacharia, que a criançada quer brincar. Tá na rua com a família, desespero é botar pra tocar. O jovem tem que ter a mente, que pra criança ele é o espelho. E o adulto ajo sabe a mente, simples, esse jovem oferece o emprego. Pouca oportunidade, pra muita juventude. Várias ideias e maldade, e esse jovem é esse louco. E eles me veem sorridante, e me tiram de louco. Só que eu vou sentar a vitória, pro todo meu esforço. E a nossa comunidade, hoje está sorrindo. Muito obrigado, meu Deus, esse funk já virou um hino. E a nossa comunidade, hoje está sorrindo. Muito obrigado, meu Deus, esse funk já virou. Esse funk já virou. Hoje já virou um hino. Dando continuidade, pra nossa atividade. Funk é lazer, funk é arte. Funk é felicidade. Vai, bota o dedinho pro alto. Hoje eu quero tirar um lazer. Chama o parceira que fecha. Hoje eu quero dançar com você. Vem, uma base estruturada. Formou uma match que não se aliena. Paz e lazina quebrada. Muito funk pra amenizar o problema. Pode brincar, bacharia. Que a criança dá pra brincar. Tá na rua com a família. Desrespeito é botar pra tocar. Viu? O jovem tem que ter a mente. Que pra criança é um espelho. E o adulto ageu savelmente. Se esse jovem oferece o emprego. Pouca oportunidade. Pra muita juventude. Várias ideias e maldade. E esse jovem é silu. E me tiram de louco. Só que eu vou sentar a vitória. Que é pro todo o meu esforço. E a nossa comunidade. Hoje está sorrindo. Muito obrigado, meu Deus. Esse funk já virou um hino. E a nossa comunidade. Hoje está sorrindo. Muito obrigado, meu Deus. Esse funk já virou um hino. Esse funk já virou um hino. É. Hoje já virou. Valeu, meu Manoala. Mó satisfação. Funk é arte, sim. E nós vem aqui representar. Valeu? Irado esse som, hein, galera. Pessoal, o clipe do MCW5 foi tirado do seu pocket show. Nele, além da música funk e arte, podemos encontrar diversas outras músicas. E tudo isso está disponível no YouTube da Fundação Cultural aqui de Jacareí. E olha só. O show foi contemplado pela lei Aldir Blanc, o que possibilitou que essa ideia saísse do papel. As músicas do MCW5 já estão disponíveis em todas as plataformas digitais. E para você ficar por dentro de todas as novidades, é só segui-lo nas redes sociais, arroba MCW5 original. Bom, pessoal, o nosso som clipe está acabando. Mas se você tem uma música e quer ver ela passando aqui no nosso programa, é só entrar em contato com a gente pelo Facebook TV Câmara Jacareí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Pessoal, o Ponto Cultural está acabando. E para o próximo programa, nós vamos colocar no Store da Câmara uma caixinha de perguntas, onde você pode interagir com a gente, mandando mensagem e sugestões para os próximos programas. Então, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. E se você quiser assistir de novo esse encontro nosso, é só pesquisar no YouTube TV Câmara Jacareí. Até a próxima. Tchau, tchau! Eu entrei dentro de uma telha de aranha.